Música Boa pessoal, aqui quem fala é o Rick, dessa vez trazendo o jogo Left 4 Dead Espero que vocês gostem do vídeo e se gostarem de um joinha, favoritem o vídeo E se inscrevam no canal, como sempre E mais uma coisa, fiquem com o vídeo e espero que vocês gostem, falou E até mais, tchau Vão tá E aí Eu nunca mais nunca vi ver isso Fui se você não está me desculpando, vamos, 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 tudo por si E aí 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 O que é que você está vivendo? Cuidado. Cuidado. Tudo bem. O que é isso? Espere, espere! Oh, Bоже! Criatinha! Vamos! Vamos, vamos! Descubra-se perto! Descubra-se! Não tem problema! Descubra! Descubra! Mas eles estão esses seus filhos! Céu! Ele tem um tiro! Parece que tudo será ruim. Beleza! Vamos pegar ou brilho? Vamos pegar ou brilho? Vamos pegar! Vamos! Vamos pegar! Vem! Vem! Vamos lá! O que é legal? O que é isso? Nós ganhamos uma batalha. Vamos para a guerra. Vem, quem me ouvir, envolve-se ao Hospital Miloserdia para evacuá-se. Repare-se, envolve-se ao Hospital Miloserdia. Você pode chegar ao Hospital Miloserdia para o metrô. Aqui deve-se ter uma станção na rede de vermelha. Está bem. Vem, Vem! Vem, Vem! Vem, Vem! Eu peguei! 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 Eu tenho um inimigo em cada vez que o pessoal vai levando! Devo ter um pistoleiro! O que é isso? Vámonos! 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 Estou me enganando! Eu vou te dar um tiro. Vou te dar um tiro. Estou me enganando. Você vai me enganando. Estou me enganando. Obrigado por mim. Vamos lá.